Vamos falar da Ana Maria Braga do Louro José, programa na madrugada, no lugar do Jô, do Pedro Bial, sei lá. Ela sugeriu, ela estava conversando com o Louro José e ela queria falar assim, tem umas coisas para falar, mas eu não posso falar aqui nesse horário, o horário não permite. Ou ela teve um insight, ou já tem essa conversa lá que ela levantou no programa dela, no Mais Você. E aí umas conversas adultas com o Louro na madrugada. Falou, imagina a gente de madrugada que a gente não ia poder falar, Louro? Aí eles já pediram e falaram assim, olha, coloquem aí nas redes sociais pedindo, queremos Louro e Ana na madrugada. A Ana pelo menos deixou escapar que tem essa vontade de fazer uma atração nas madrugadas da emissora. Será que ela vai para a madrugada? Não sei, ela falou que era para o Louro tomar cuidado, que todo mundo ia acreditar, mas que era só uma brincadeira. Agora, muita gente interpretou como uma vinheta, como um recado por viazinha indiretas. Nem que fosse essa história, não precisaria ser com Louro, mas um programa adulto, no sentido de se poder falar tudo em determinado horário, nas madrugadas ou altas horas femininas. Eu acho que talvez seria interessante. Então, ela já deu certo no horário noturno, né? A Ana de madrugada. Eu acho que ela até poderia falar até o que ela quer falar de verdade, assim. Até seria uma nova mulher, assim, uma nova Ana Maria Braga. A Globo até poderia apostar nesse novo formato. Quem sabe pode dar certo. É verdade. Eu gosto. Eu gosto da ideia também. Eu gosto da ideia também.